Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Urgente! Morreu hoje cantor aos 74 anos, quadro de saúde caetano. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Morre cantor Marcelo Clayton, nome do brega romântico e autor dos hits O Bandido e a Nátaly. O artista maranhense estava internado no Hospital Municipal de Marabá tratando uma cirrose hepática. O cantor e compositor Marcelo Clayton morreu aos 74 anos, em Marabá, no sudeste paraense. Ele estava internado há alguns dias no Hospital Municipal de Marabá tratando uma cirrose hepática, mas não resistiu e veio a óbito no final da manhã de hoje. Marcelo deixa esposa e oito filhos. Dono de uma voz inconfundível nos famosos bailes estilo a saudade realizados em Belém e em cidades do interior do Pará, Marcelo Clayton ficou conhecido pelos bregas Bandido e a Nátaly. Os singles fizeram grande sucesso nas noites paraenses e embalaram muitos casais e amantes apaixonados nas décadas de 70 e 80. Também recebemos essa notícia sobre o estado de saúde do cantor Caetano Veloso hoje. Após adiar shows, Caetano Veloso atualiza estado de saúde. Caetano adiou os shows do último fim de semana, que aconteceriam em Porto Alegre, URS, após um quadro de gripe e febre forte. Após adiar shows que faria no último fim de semana em Porto Alegre, URS, por orientações médicas, Caetano Veloso, de 81 anos, usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. Já estou bem melhor e me recuperando a cada dia. Agradeço pela preocupação de todos e pelas mensagens de carinho, contou o músico, que estava com um quadro de gripe e febre forte.